Vamos aqui com o Windows R e digitar o comando aqui, gpedit.msc e digitar OK. Vocês podem notar aí que o acesso foi negado, né? O sistema mandou a informação aqui, o Windows não pôde encontrar o seguinte comando, certifique-se que o nome foi digitado corretamente e tente novamente. Pessoal, vocês têm que ter certeza que estou com o comando aqui correto, porque tem algumas versões do Windows que ele já tem instalado esse comando. Esse procedimento é para as versões que não tem ela instalada, que dê esse erro aqui. Mas para isso, vocês digitam o nome correto aqui. Então, vamos aí no passo a passo, pessoal. Vamos fechar aqui, vamos cancelar aqui. Eu vou abrir aqui um bloquinho de notas. Eu vou deixar esse link aqui para vocês no comentário. Vocês dão um clique nele, ou vocês copiam, como eu estou copiando, e colam. Abra um navegador. Se você for copiar e colar, se você clicar, já vai direto para a página de download. Vocês vão dar aqui um CTRL V depois, e vocês vão dar um Enter. Vocês vão ser direcionados para a página de download, onde está esse arquivo. Para que a gente vai ter que fazer uns comandos por dentro, para poder ativar essa função. Vocês vão dar um clique aqui, em download. Fecham aqui que é a propaganda. Aparece muita propaganda, tá? Vocês podem ver aqui que o nosso download já foi concluído. Vocês agora podem fechar essa página aqui. Vamos vir aqui no explorador de arquivo. Vamos vir aqui no download. Já tem até quatro aqui dentro, que eu tinha colocado já uns anteriormente. Vou apagar esse último aqui. Deixar só esse que baixamos aqui agora. Pessoal, para vocês usarem agora esse arquivo aqui, vocês têm que descompactar esse arquivo. Vocês têm que ter um compactador, que é o WinRat, para descompactar essa pasta aqui. Esse aqui é o WinRat que eu uso. Vocês vão vir aqui, selecionar ele, o botão direito. Vocês vão clicar em abrir ou dar dois cliques nele, tanto faz. Vocês podem clicar aqui em fechar, né? Se vocês tiverem uma cópia, vocês não vão aparecer essa caixinha aqui. No caso, a minha aqui não está ativada. Vou clicar em fechar, em seguida extrair para, e vou clicar em ok. Dentro da própria pasta, que ela vai descompactar essa pasta, tá? Tá aqui então. Eu tenho um arquivo aqui que eu baixei, e esse aqui que eu descompactei a pasta. Vou dar dois cliques nele. Eu vou jogar ele aqui para frente da área de trabalho, para facilitar mais um pouco. Vou fechar aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar dois cliques nesse arquivo. No qual eu baixei. Vou vir aqui em arquivo. Vou vir em salvar como. Vou direcionar ele para uma localização dentro do computador. Eu vou jogar para área de trabalho. E aqui vocês podem renomear esse arquivo como gpedit, gpedit, opa, está escrevendo aqui, gpedit.bat. Está aqui. E vocês clicam em salvar. Podemos fechar aqui agora. Esse arquivo aqui foi criado. Eu criei ele agora. Esse aqui a gente não vai usar agora, tá? Não vai usar mais no caso, né? Somente vamos usar esse aqui agora. Qual o procedimento agora? Agora nós vamos selecionar ele com o botão direito e nós vamos ter que executar o mesmo como administrador. Dá um clique nele. Permissão do Windows. Vocês clicam em sim para permissão do Windows. Agora vocês não precisam fazer mais nada que o sistema ele vai fazer tudo sozinho, tá, pessoal? Ele vai seguir a sequência aí até 100%. É só aguardar o procedimento dele que ele está habilitando agora essa função gpedit aí dentro do nosso sistema. Temos que aguardar. Não precisa clicar mais em nada. Aproveitando aí, pessoal, que está seguindo aí. Vocês se inscrevam aí no nosso canal. Ao lado de inscrito tem o sino. Esse sino é muito importante que vocês ativam ele como todas as notificações. Dúvida, pergunta na parte aí dos comentários. Ajuda aí dessa forma simples aí se inscrevendo no nosso canal. Deixando aquele joinha que fortalece o nosso canal aí no YouTube. Assim que o YouTube enxerga o nosso canal com a ajuda de vocês. Ó, tá aqui 70%. Tá seguindo, tá trabalhando. Nós temos que aguardar. Vocês não podem fechar aqui, tá? Não podem fechar. Tem que deixar fazer. Que no final, quando terminar aí, nós vamos clicar só em qualquer tecla do teclado para a gente sair. E a gente vai ver que essa função aí, ela vai estar habilitada. Essa função do GPD, pessoal, é muito útil. Eu uso muito ela nos computadores. Para mim, para me desabilitar as funções de CMD quando aquelas páginas abrem sozinha no CMD. Atualizações também automáticas do Windows. Nós temos que desabilitar ela lá por dentro. Inúmeras funções. E todo computador tem que ter essa função GPDT.msc. Porque um dia a gente vai precisar. Então ela tem que estar habilitada. Tanto é que ela existe dentro do Windows. Isso aí é muito errado também que a própria Microsoft, ela não colocou essa função em todas as versões do Windows. Esse método que nós estamos passando para vocês, vocês podem estar fazendo aí no Windows 7, no Windows 8, 8.1, 10, 11. Todas as versões funcionam. Chegando aqui a 100%. Está trabalhando, pessoal. Está seguindo. Está trabalhando. Nada está parado no computador. Vocês pensam que às vezes está parado. Se o seu computador for um pouco lento, ele vai demorar mais um bocado. Mas não está travado não. Isso aí trabalha com calma. Ele vai fazendo. Ele vai criando arquivo, desfazendo arquivos. Depois de todo o processo, a nossa função GPDT lá, ela vai estar habilitada para a gente poder trabalhar. Vocês vão ver na prática lá que vai funcionar. Tem um vídeo no canal aí, pessoal, de formatação, de reparo de tela azul. Uma infinidade de vídeos aí no nosso canal. Nosso canal com a parceria também do outro canal da nossa empresa Ramos Info. Ajude aí nosso canal a trazer conteúdo importante para vocês. É muito processo. Vocês podem ver aí que é muito processo um atrás do outro. Se tiver com o notebook, deixam ele ligado na tomada. Vocês nunca deixam ele sem alimentação, tá? Não pode desligar durante esse processo, senão pode dar algum problema. Então vocês têm que sempre deixar ele energizado, pessoal. Na outra fase aqui, já chegamos aqui a 81%. E aí está avançando. E vai indo. Nosso canal postando nos vídeos aí, pessoal. O diário está para vocês. Sempre ajudando. Nosso canal sempre botando dicas certas no nosso canal. Para vocês sempre ter um êxito, né? Para vocês conseguirem fazer o determinado problema que está acontecendo aí no computador, no notebook de vocês. Para vocês verem como é que vai funcionar. Vamos seguir na sequência aí. Ativando a função GPDIT MSC dentro do Windows. Qualquer versão 7, 8, 8.1, 10 e 11. Está seguindo a sequência, pessoal. Estamos indo. E já já agora já estamos quase na fase já de finalizar. A operação foi concluída com êxito aqui, pessoal. Pressionem qualquer tecla para continuar. Agora, o que vocês fazem aí? Qualquer tecla do teclado, vocês dão um toque. Para finalizar, então, essa função. Então, vamos dar uma atualizada aqui, sem nenhum corte. E vamos ver agora essa função aqui. Ver se vai funcionar. O Windows R. Vamos vir aqui agora. E vamos estar o comando. GPDIT.MSC. E vamos clicar aqui em OK. Aí, já não está dando mais erro. Ele vai abrir aí. O nosso editor de política de grupo local, pessoal. Criado com êxito, tá, pessoal? Demorou, demorou. Mas o importante que fez. Essa tela aqui é uma tela que a gente usa muito, tá? Muita gente só pensa nela quando precisa para resolver os seus problemas, tá? Eu sempre gosto de ter isso aqui porque eu uso muito essa tela aqui do editor de política de grupo local. Então, a nossa meta de hoje aí, pessoal, foi ensinar para vocês como é que ativa essa função GPDIT, tá? Se você gostou da nossa matéria, foi útil, você conseguiu, é sinal que o nosso canal está indo legal. Vocês se inscrevam aí no nosso canal, deixem aquele joinha para fortalecer o nosso canal. E amanhã a gente volta com outra dica de tecnologia.